Olá irmãos, graça e paz para vocês. Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o trabalho de missões da New Generation. Nós estamos há muitos, muitos anos trabalhando com missões, ofertando para missionários, missionários que não têm muita expressão junto das agências missionárias. Nós temos tido o prazer de ajudar muitos missionários que estão nos campos e precisando de apoio. Um deles que eu quero falar hoje é o Pastor Jesuel. O Pastor Jesuel está na Guatemala, ele é brasileiro, mas ele também é casado, tem duas filhas, uma delas já é casada e o Pastor Jesuel faz um trabalho muito importante na área de missões. O trabalho dele é formar missionários. Ele lidera o SECAM. SECAM é o Centro de Formação Missionária. E você pode estar vendo aí nas fotos. E também o Pastor Jesuel trabalha com uma espécie de casa de amparo. Essa casa de amparo é chamada de Casa Rafa. Essa casa recebe as pessoas que saem do hospital e muitas vezes não tem para onde ir, porque moram no interior, nas fazendas e lugares distantes, é um povo muito pobre. Então, essas pessoas ficam passando o tempo de recuperação pós-operatório ou durante o tratamento na Casa Rafa. E acredite, ele faz tudo isso por amor ao Senhor. Obviamente, ele tem o seu sustento, mas todo esse trabalho é sustentado pelas ofertas e doações que as pessoas fazem. Alguns anos atrás, nós tivemos a oportunidade de doar um carro para o Pastor Jesuel. Pois ele não tinha carro. O carro dele estava muito velho, alguma coisa assim. Enfim, o que eu quero que você entenda é que nós estamos fazendo a nossa parte de missões no exterior. Nós, há muitos anos, investimos dinheiro da igreja. Assim, quando você contribui, quando você oferta, quando você é fiel a Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, esse dinheiro é investido aqui, mas também é investido em outros países. Estamos no Brasil, estamos na Guatemala, estamos investindo em outros lugares aqui dos Estados Unidos, já investimos também na Espanha. Que Deus te abençoe e que Deus possa honrar fielmente todos aqueles que têm aberto o coração e que têm feito esse trabalho juntamente conosco. Ore pelo Pastor Jesuel. Fica aí com o vídeo dele. Graça e paz, querida igreja, nova geração. Eu quero gravar esse vídeo para agradecer à igreja por tudo que a igreja tem feito por mim e pelo Ministério aqui na Guatemala. Nós já temos muitos anos morando nesse país, servindo ao Senhor, como 23 anos. Nós, como missão, nós temos 35 missionários em diferentes partes do mundo. E também nós temos a Casa Rafa, que é uma casa para doentes, necessitados, que trabalhamos juntamente com o Hospital Nacional. Nós queremos agradecer à igreja nova geração pelo apoio mensualmente e pelos anos que a igreja tem cuidado de nós, tem nos ajudado, tem nos sustentado. Graças a Deus, a minha saúde está bem. Eu estou sendo abençoado por Deus, por ter força, por ter ânimo para poder servir ao Senhor. O meu transplante já faz seis anos que eu fiz esse transplante, que Deus permitiu eu ser transplantado. E hoje eu louvo a Deus porque vocês estão conosco ainda e espero que a igreja siga apoiando a gente para que o Evangelho possa correr pelo mundo e correr no meio dos carentes, dos necessitados desta nação. Que Deus vos abençoe. E aí E aí E aí Tchau, tchau.